Alelequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequ Girando pro lado, girando, girando, girando pro outro E o passinho do volante, quero ver o baile todo Esse é o novo passinho, Bagueirão se amarrar Ele é muito maneiro, qualquer um pode mandar É a revelação aqui no Rio de Janeiro Se você aprender, vai andar o tempo inteiro Pois na comunidade esse passinho já estourou Dança até titia, vovó e também vovô Mas preste atenção, agora vou te ensinar O passinho do volante, pra você também mandar Ah, lelec, lec, 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 lec Girando, girando, girando pro lado Girando, girando, girando pro outro Ah, lelec, lec, 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 lec Girando, girando, girando pro lado Girando, girando, girando pro outro E o passinho do volante, quero ver o baile todo Yeah, 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 yeah.